Os rebeldes sírios capturaram um piloto de um caça-bombardeiro MiG, ou Sukhoi, abatido hoje em Daret Eza, na província de Alepo. O paradeiro do outro piloto é desconhecido. Este é o segundo aparelho abatido pelos rebeldes em menos de 24 horas. Na terça-feira, pela primeira vez, com um míssil Terrar, os rebeldes abateram um helicóptero perto de Alepo. Destruímos um avião MiG do regime de Assad. Destruímo-lo com a ajuda de Deus, depois de ele ter disparado mísseis contra várias cidades, destruindo casas e obrigando as pessoas a fugir. Pelo menos 38 pessoas morreram e 83 ficaram feridas quando duas viaturas armadilhadas explodiram de forma consecutiva na praça principal de Yarmana, enquanto outras duas bombas explodiram em zonas residenciais. Situada a 6 km da capital e de população maioritariamente drusa e cristã, esta cidade foi palco de frequentes atentados desde o início da rebelião.